Sucesso da família Géu e seus manos Toca de Meirinha Ela se produz, ela se enfeita Vai pro salão de beleza Hidratar o seu cabelo A escova da chapinha Dei um toque especial Depois de toda produção Lá no salão Vem a própria ocupação Pro cabelo molhar E se molhar vai correr, vai estragar Ela bota a touca Pro cabelo, vai sonhar Ela tá de touca De meia na cabeça Ela tá de touca De meia na cabeça Ela tá de touca De meia na cabeça Ora se toquinha assim Ela tá de touca De meia na cabeça 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 Essa menina Quando chega no forró Chama a atenção Todo mundo vem Vem dançando Rebolando Sabadinha sensual O charme envolvente Faz o homem passar mal Ela dançando Pro cabelo Bate nela Desespero Cabelo no suar E se suar Vai correr, vai estragar Ela bota a touca Pro cabelo Ela tá de touca De meia na cabeça 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 Puxa os olhos Gel e seus manos Requebra Brasil Pega, pega, pega e você pega Essa menina quando chega no forral Chama a atenção, todo mundo vê Vem dançando, rebolando, safadinhas visual O charme envolvendo faz o homem passar mal Ela dançando pra pulmada com o cabelo Fazendo é no desespero O cabelo não suar, e se soar vai colher na estrega Ela bota a touca pro cabecinha Ela tá de touca de meia na cabeça Remexe assim, mamãe Ela tá de touca de meia na cabeça 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 Sai do chão, arreia, arreia Cadê o grito das mulheres Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Você sabia que eu era assim Paixão, meu amor de que logo devia Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga Teu beijo de novo Te pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia A galera sai do chão Arreia Ô, ô, ô Vaqueiro, paixão Não era pra você se apaixonar Era só pra gente Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Chorou a noite que logo devia Eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Pra ficar legal a minha conta Que é uma coesinha Que a moçada vai cantar comigo Legal Pode cantar Cheio no dia Chora, me liga De novo Me pede Quem sabe Chora Todo meu amor Me pede Eu vou correndo Chora Chora, me liga E por meu beijo De novo Me pede Socorro Que só eu vou te salvar Chora, me liga Pelo meu amor Pede por favor E a galera Deixa a boa Não bate Na palma lá em cima Pega, pega, pega Pega, moina Pra lançar, meu gás Alô, Júnior, gravação Alô, meu patrão Só no balanço, meu fã Só no ré quebrado A morena mais apaixonada Do meu já bota Chorou, papai É gelo e seus irmãos Alô, minha galeria Alguém me disse Que você falou Que essa graça Tem pena de mim Que não me ama E que o nosso caso Já chegou ao fim O telefone Não atende mais E pra você Agora tanto faz Se é verdade Que você não quer Responda se puder Quem é que liga No meio da noite Diz que está sozinha Que nos meus braços Fala que é só minha Chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou teu homem Por que o tempo Tô falando meu nome Confesso que você Não sabe me esquecer Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Meu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija Se der de minha calma Não é forte Não é fama Diz que não me quer E viva atrás de mim Oh tremor Oh paixão Chorou, 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 chorou Chorou, 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 papai Alguém me disse que você falou Que acha graça Tem benézime Que não me ama E que o nosso caso já chegou O telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Na verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Que nos meus braços fala que sou minha Chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou teu homem Porque o tempo tá falando meu nome Confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Teu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me abedreja Se deite em minha cama Depois me defama Diz que não me quer E vem lá atrás de mim Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Teu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me deixa a mão Se deite em minha cama Depois me defama E se não me quer Eu vivo atrás de mim 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 Eu vivo atrás de mim